E eu pensei, obviamente, no mais racional, que é a pessoa boa que você é, inteligente que você é, sempre companheira, porque eu gosto quando você sorri, quando você dá risada, quando você acorda de manhã descabelada, então, basicamente, é porque eu te amo. Tamara, Daniel, bem-vindos ao casamento de vocês. Vocês são mais do que namorados, vocês são amigos um do outro, vocês são parceiros um do outro, conselheiros. E esse sentimento que vocês dois têm, exatamente agora, essa felicidade que toma conta de vocês agora é o atestado de que vocês não poderiam fazer a coisa mais certa da vida de vocês se não se casarem hoje. Música 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 Com a benção da família inteira de vocês, de todos os amigos, de todo mundo aqui presente, declaramos vocês, marido e mulher. Música Música